Muita gente, Edmundo, vaiou muito o Raniel principalmente mas assim, tem alguns pontos no jogo, porque eu acho que o Londrina jogou bem, sim mas o Vasco teve muito mais oportunidade cara a cara com o goleiro, o Londrina também teve e perdeu, só que o Raniel perdeu, acho que, eu não sei se são dois ou três, o Alex Teixeira perdeu o gol, tentou cavar um pênalti ali, que eu achei, putz, numa fase que o Alex Teixeira está, que está sendo criticado pela torcida, um cara que veio a peso, sim, todo mundo falou, não, Alex Teixeira chegou para resolver os problemas não pode tentar cavar o pênalti, ele tentou cavar o pênalti na cara dura ali, perdeu o gol, né, isso aí é o que, Edmundo, você acha que é um nervosismo é a fase que está difícil ali, não está, acho que é a última vaga para subir para a Série A, né Olha Gui, é muito simples o que eu vou dizer, né, existe uma pressão muito grande para um gigante tetracampeão brasileiro campeão da Libertadores vice-campeão mundial com vários e vários títulos estaduais, assim, tem sempre uma pressão muito grande o Londrina não tem essa pressão se é o término de 38 rodadas o Londrina não subir ok não vai, não vai ser acho até que o Londrina faz um campeonato super digno o Adilson Batista tem todos os méritos pela campanha que está fazendo porque o orçamento é infinitamente infinitamente menor do que o do Vasco só para fazer um recorte entre as duas equipes só que um time parecia ter coragem e vontade né, é o que parecia ter o Londrina e o Vasco não o Vasco estava meio com medo sei lá da reação da torcida só que quando você faz uma jogada desplicente ou de categoria que você não tem né aí estou falando da cavadinha do Raniel é você irrita o torcedor porque a gente falou durante a semana inteira é a bola tem que entrar de qualquer jeito tem que colocar lá dentro na marra o Vasco tem que sair com esses três pontos nem que seja no apito enfim não foi a arbitragem foi bem não teve nenhum erro gritante de arbitragem nem para um lado nem para o outro o que teve de verdade foi a desplicência dos dos jogadores do Vasco né e assim a insistência do 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 Jorginho na escalação o Nenê muito mal no campo depois que o Figueiredo entrou jogou muito melhor do que ele sei lá cara eu só estou falando não é uma crítica pessoal a ninguém estou falando do que eu vi nos 90 minutos né o responsável por essa por essa escalação é quem treina o time durante a semana durante todo o período de preparação né eu acho que eu tinha jogado na outra sexta-feira para ontem foram sete dias seis sete dias de preparação então assim deveria ter um pouco mais de entrega um pouco mais de vontade de disposição para poder ganhar porque de fato de fato vai ser frustrante Cruzeiro está festejando hoje mas ficou três anos na na CLB o o torcedor do Vasco não vai admitir mais um ano se o time de série B é claro que vamos fazer assim vamos ser otimista ao extremo Gui é imagina um campeonato que você precisa ganhar mas esse campeonato só tem seis rodadas três jogos em casa três jogos fora e você já sai com três pontos na frente você tem um bônus de três pontos e e os melhores times que aí os melhores são os que estão à frente do Vasco Bahia Grêmio e Cruzeiro né que aparentemente já subiram eles não vão não vão jogar esse campeonato sabe sim é é para o torcedor ficar otimista né mas se você olhar os últimos oito jogos que o Vasco jogou fora de casa ele perdeu independente de quem tenha sido o adversário os últimos dois foram fortes né foram Cruzeiro e Bahia né respectivamente Cruzeiro e Bahia Bahia e Cruzeiro agora o Vasco pega o Operário o Operário não vive um momento bom no campeonato o Vasco tem condições de ir lá e vencer tem mas não pode ficar só postergando essa vitória fora de casa já passou da hora né e se você não consegue o resultado em casa você tem que ir buscar os três pontos na próxima rodada boa vamos colocar a galera aqui para participar todo mundo querendo mandar sua mensagem também aí o Luciano Peixoto fala boa noite Ed Gui Ed que fez chover nos gramados ver Raniel que não não é nem um pouco do seu talento tentar cavadinho um jogo importante qual a sua opinião para mim falta de profissionalismo e você você acha a cavadinha foi desplicência né cara e foi uma cavadinha ridícula eu acho mais desplicência do que falta de profissionalismo entendeu sabe aquela história o Dadá Maravilha falava não existe gol feio feio é não fazer o gol então ele caprichou para fazer um gol bonito e acabou saindo vaiado porque a frustração da torcida foi gigantesca então é mais ou menos é mais ou menos isso não dá para lhe dizer me parece que que é um menino bom dedicado é melhor temporada da história dele ele começou no Cruzeiro foi emprestado para o Santos né só vou falar dos dos maiores times que ele jogou e é é no Vasco que ele se encontrou e que ele tem feito uma média de gols maior mas é amanhã ele volta para o Cruzeiro ou vai para um outro time e o clube a instituição permanece na série B então acho que essa responsabilidade esse entendimento ele deveria ter é era a melhor jogada acho que não porque porque não não acabou não se concretizando talvez tirar do goleiro fosse o melhor perder o gol faz parte mas quando você deixa a dúvida de que falta profissionalismo ou que você brincou ou que você quis fazer um gol de placa pensando único exclusivamente em você né se você faz um gol de bico gol feio botando a a cara para o zagueiro chutar não sei o que é um gol coletivo é um esforço seu individual para o coletivo ontem me parece que foi individualismo parece que ele pensou só nele para fazer aquele aquele gol que se entrasse cara a gente ia estar aqui falando cara que golaço enfim mas acho que o jogador precisa ter esse discernimento que há momentos para você tentar sabe a consagração individual outros momentos não é o pensamento na instituição e nos seus companheiros exato Larissa mais uma vez na nossa live aqui ontem eu estava vendo a live do Azevedo era nítida decepção com o time e é difícil o difícil é que não dá para passar o pano Londrina é horrível e o Vasco conseguiu empatar em casa né que não estava estava ganhando todos os jogos praticamente em casa o Vasco e perdendo todos fora estava mais ou menos isso né e agora empata em casa vamos ver se muda fora também ganha um jogo pelo menos fora de casa porque aí eu acho que resolveria os problemas do Vasco ontem inclusive a hora que o Vasco fez o gol estava assistindo a partida a hora que o Vasco fez o gol teve uma outra chance clara com o Andrei logo em seguida cara a cara também com o goleiro para fazer o 2x0 parecia que o Vasco ia embalar e fazer 2x3 gols mas não foi o que aconteceu o estúdio 17 mandou o Ribamara era esse fenômeno todo mesmo que o YouTube propagou na época de Vasco está dando saudades do Ribamara o Ribamara começou muito bem com a camisa do Botafogo foi para fora voltou para o Atlético Paranaense e no Vasco ele não foi muito bem mas ele na semana passada fez um gol que a torcida do Vasco vibrou bastante vestindo a camisa da Ponte Preta ele fez um belíssimo gol contra o Londrina e aí o Vasco o torcedor vascaíno ficou feliz agora o Vasco pega o Londrina em casa abre 6 pontos depois vão ficar faltando 6 rodadas quase que impossível o Londrina alcançar o Vasco só que agora o esporte também tem 3 pontos atrás do Vasco e o esporte vem num momento muito positivo é um time grande de camisa é é o Vasco em casa e o Vasco tem um confronto direto com o esporte lá na ilha do Retiro pelo menos o mando de campo é do esporte se vai ser na ilha do Retiro a gente não sabe acredito que sim então a preocupação agora não é só com o Londrina é também com o esporte por isso que eu acho que era fundamental fazer o dever de casa é como agora tem que esperar e tentar ganhar agora fora de casa que vai pegar o operário fora depois o esporte logo em seguida então agora são dois jogos importantíssimos para o Vasco poderia estar mais tranquilo com cinco pontos na frente tem duas perguntas que eu quero colocar para você aqui a primeira do Ronilton o que vocês estão achando do Alex Teixeira muita gente falou dos gols que o Raniel perdeu mas cara o Alex Teixeira com a experiência que ele tem não tem nem essa desculpa da idade dele e o que você está achando do Alex Teixeira até agora ele entrou no segundo tempo perdeu dois gols cara na cara e não conseguiu ajudar o Vasco o que você está achando das atuações dele cara então a gente já falou bastante do Alex Teixeira do fato dele ter ficado seis meses sem clube aí depois ele foi para a Turquia ficou seis meses lá também sem jogar ele é jovem ainda tem muita força física mas a parte técnica está está abaixo a escalação dele do Nenê juntos atrapalharam o Vasco coincidentemente a queda se deu depois da chegada dele e a escalação dele do Nenê de forma juntos em campo não está acontecendo isso agora o Nenê joga de titular e o Alex Teixeira fica de fora mas é muito nítido que ele está sem confiança que foi depositada em cima dele uma expectativa gigantesca e ele não está conseguindo botar em campo a expectativa que foi criada e aí fica essa cobrança acho que alguém plantou uma notícia muito ruim que eu acho que deve ter suado muito mal no ouvido do Alex Teixeira que dava conta de que o Vasco e a 777 não iriam renovar o contrato com ele na verdade enfim não sei se essa notícia quem é que plantou essa notícia mas na verdade essa notícia apareceu nos jornais do Rio de Janeiro nos programas de rádio e televisão e cara isso aí é um balde de água fria um cara que tem uma história no clube sabe oriundo das categorias de base participou com muito talento do acesso em 2009 por isso foi vendido e acho que esse cara precisava de ser tratado com um pouco mais de carinho mas enfim faz parte do cotidiano de um jogador de futebol acho que cabe a ele não se entregar entender o que ele precisa melhorar trabalhar em cima dessas necessidades e dar a volta por cima cara ainda ainda dar sabe futebol não na série na série B mas é toda quarta e todo domingo você tem que matar um leão mas a oportunidade existe sabe não é que você vai jogar só daqui a seis meses não toda quarta e domingo você é cobrado toda quarta e domingo e o torcedor ele é tão apaixonado que e os programas de televisão também você vê seleção da rodada não importa se você jogou bem ou mal não importa que seu time ganhou e se você fez gol então assim é esse é isso que é o o norte pra você fazer sucesso e a gente os torcedores são pautados em cima em cima disso então cara é melhorar jogar fazer gols e porra fazer com que o Vasco volte a primeira divisão lá no final o resultado final é que importa o torcedor do Vasco tá pouco se lixando se o Vasco vai ser campeão quer dizer não vai ser mais porque o Cruzeiro é que vai ser o campeão mas o Vasco não tá nem aí se vai ser campeão da série B o importante é subir e cara sei lá o último jogo é contra o Ituano eu espero que o Vasco consiga o acesso um pouco antes mas se faz o gol contra o Ituano e confirma o acesso você sai nos braços da galera então por isso por isso precisa trabalhar eu não sei eu não tenho eu não consegui observar ontem qual é a maior dificuldade dele se é física técnica se é confiança não sei não consegui gostaria de ter um papo com ele assim sabe pra entender mas aparentemente pelas entrevistas pelo nascimento do do filho né Alex Alex Júnior ele tá bem cara ele tá feliz vive um momento de plena felicidade por ter voltado ao Vasco por estar jogando num time gigante e que tá com possibilidades de de retornar retornar à primeira divisão é e aí a gente vai vamos fazer o Andrei aqui tá mandando se correr o milagre o Vasco Chubir do elenco atual qual jogador vocês manteriam no elenco é uma pergunta difícil de responder né Edmundo mas assim com certeza o Andrei o Egnaldo né quem mais você manteria no time Edmundo além do Egnaldo o Andrei tem mais alguém ali que Alex Teixeira de repente não sei se você não tivesse para a Série A para a Série A vai a gente já falou sobre isso né Gui o Norte na minha opinião o Norte é é a molecada da base alguns já estão dando o retorno imediato né que é o Marlon e o Andrei esses dois aí já tem que fazer parte dos planos do time titular o Egnaldo também eu acho né o Egnaldo também mas ele precisa evoluir acho que é um dever do técnico não sei se o Jorginho vai ter tempo para isso mas é um dever do técnico melhorar algumas valências dele né tipo tomadas de decisão finalização algumas coisas ele precisa melhorar para poder estar pronto né eu diria a palavra é essa pronto para encarar uma série A e mas ainda ainda falo do PEC ainda falo do do Figueiredo dessa molecada da base e você contratar pontualmente o mercado vai te dar oportunidade de fazer boas contratações entendeu o mercado toda hora toda hora parece parece bom jogador você precisa estar estruturado né no no clube o clube precisa estar estruturado e com as com as finanças em dias porque aí o jogador tem interesse você vê quantos jogadores o Botafogo contratou cara e bons jogadores alguns demoraram um pouco mais mas está ali o Botafogo é nono né a gente vai ter um brasileiro campeão da Libertadores um brasileiro campeão da Copa do Brasil sul-americana né sul-americana provavelmente é a gente tem chance de ter G8 G9 novamente e o Botafogo está ali postulante a estar na Libertadores do ano que vem isso é um trabalho gradativo mas por quê porque teve a oportunidade de trazer jogadores talvez eu não me lembre de todo mundo mas o Tiquinho Marçal Carlos Eduardo fora Tietê fora Patrick de Paula fora o zagueiro Adriel estou olhando estou escutando assim por alto porque meu filho é botafoguense escutando assim por alto os destaques do Botafogo eu acho que o Botafogo é um exemplo exemplo que eu digo porque é a SAF mais nova do futebol brasileiro né depois da do Vasco a SAF do Vasco ela ainda não pôs a mão na massa ela ainda não contratou ninguém sabe mas vai precisar primeiro porque tem dinheiro para investimento mas você precisa estar organizado e se possível estar na Série A porque aí você vai no mercado e acha bons jogadores chega com fé direito e acha que tem que ser tem que atender os anseios do treinador decidir também quem é tudo bem que agora a coisa mais importante do mundo é o retorno à Série A né e o planejamento até fica fica para segundo plano quando a gente começou a falar de planejamento o Vasco tinha oito pontos de vantagem do segundo colocado hoje são só três e tem o confronto direto com o esporte lá na Ilha do Retiro o Vasco perdeu os últimos oito jogos normal que a gente admita que o Vasco vai perder também para o esporte falando só do esporte acho que tem muita água para rolar mas é que o mais medo hoje é o esporte pela camisa também o esporte vem em ascensão faz um campeonato de recuperação foi um baque ali a saída do Lisca olha como é que é engraçado o Lisca saiu do esporte foi para o Santos já está no Havaí mas o esporte seguiu se reinventou e é postulante ao retorno é pode a gente pode o Ituano também está sonhando com isso né pela posição na tabela mas cara para mim pela camisa pela tradição pela dificuldade que é jogar lá na Ilha do Retiro joguei diversas vezes o meu medo maior hoje é com com esporte não assim eu ainda estou tranquilo porque a minha cabeça ela está focada nesse novo campeonato vai começar um novo campeonato de seis rodadas e o Vasco tem três pontos na frente é esse é essa minha cabeça isso isso é é na teoria na prática não é bem assim né porque o momento psicológico a gente viu pelo jogo de ontem que é péssimo do Vasco muito ruim principalmente nos jogos em que o Vasco atua fora de casa exato inclusive o Andrei o Eberman aqui poderiam levar o Edenilson Tyson e o David do Inter bom para as duas equipes é porque parece que eles vão sair né o Edenilson parece que já está saindo do Internacional mas eu acho que vai ter time aí vai ter um monte de time atrás dele né acho que tudo depende do Vasco só tem que pensar nisso ano que vem sabendo aonde vai jogar né